Comentário, nesse instante, de quem entende de trigo, Marcelo De Baco, no ar. Tudo bem, pessoal? E o ruído da reforma tributária e também ruídos políticos fazem o câmbio demonstrar esse viés autista. Também o desmonte das posições de alguns fundos justamente por esse risco da reforma tributária faz com que o câmbio volte a acelerar. Outro fator é que amanhã temos feriado, não vamos ter câmbio. Ninguém quer entrar em posição muito desfavorável no mercado com um feriado prolongado. Já no nosso mercado, atenção à relação de troca em sumo-grão. Ela começa a ficar desfavorável para as próximas safras e é uma coisa que o produtor precisa ficar atento. Também a armazenagem própria. É um bom momento ainda de investir, os juros estão favoráveis. E quanto a preços, o mercado vai andar de lado. No caso do trigo, é um mercado de consumo humano. O pessoal está sem renda, aguardando os apoios e auxílios do governo e também a retomada da economia. O preço da farinha é lá embaixo desse instante, né? O preço da farinha é um mercado de consumo humano.